Everything I say, you know, ain't fault, I'm MC Shadi and I gotta be, oh! Tá disponível nas 12 entes Brasil, MC Shadi, test pressing 45 rotações, esse aqui é raro, hein? Tá disponível aqui na 12 entes Brasil pra sua coleção, acessa lá www.12entesbrasil.com, enviamos para todo o Brasil. Tchau! Tchau!